Bom dia pessoal, a gente está aqui queimando o mar. Bom dia, não é boa tarde? Bom dia pessoal. Deixa eu ver um pouquinho. Não tem mais palito aqui. Eu queimei palito. Não tem palito, senhor. Eu não vou queimar, não. Não tem mais palito aqui. Não tem mais palito. Não tem mais palito aqui. Não tem mais palito aqui. Tchau.